Vem, 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 vem Vem geral porra, vem geral porra, vem geral porra Ae, vem geral, que é batalha de MC Só um vai ficar de pé, eu vim pra te destruir E vê se vai entendendo, vê se foi só dois caminhos Ou perde pra mim, ou então vai morrer sozinho Então entende menor, porque o ciclo é ilusório Batalhar comigo, então caminha só velório E você tá entendendo que eu fico até baixo Ah, 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 parece capivara, tem orgasmo Qual é o melhor, só sabe esse grito feio E tá ligado que eu chegar aqui caiu pro meio O barulho não é esse, bagulho é potline Chega quebrando na rima e representa o do fustalho Eu encaixo no beat, eu faço a construção Tudo é decorada, só falta fazer recrão Chega aqui na hora cheia de rimar escrita Gritando e rindo, parece até uma taquita Parece a bruxa da cuca que acabou de tomar Quinto de resposta, MCRD 45 segundos Tua história se encerra aqui, Lodefá Tamo junto? Fui pra lá, clã Aê, aê Vou fazer igual fui no Batalhas Rio Vou bater de novo A sua força, mano Prometo não bater muito forte não Rd é uma capivara irmão, ó que coisa estranha Rd grita igual capivara então grita que nem sua mãe Rd pesado insano Tranquilo, passeiro, tô igual o papa no Vaticano Cê falou, tá? Cheg de marra na improvisação Vou matar hoje o filho do Renato Aragão Rd é uma mulher que tem muito espanto Rd pesado é o cacaroto Vou te matar esse teu bigode em meio torto Infelizmente você parece um resto de aborto Você falou que eu grito Na hora eu identifico Só que no freestyle tu sabe que eu não fico omisso Nem mito Porque você não tem vocabulário Eu tô ligeiro, mareiro, macabro, fico igual o Romário Deixa esse rir meu real Isso é o acelero Só que eu faço meu freestyle, mano E até acelero, pode vir ao beat Que eu não paro, sou tipo Camaro Eu repito de novo, pão no cu do Bolsonaro Papilha é muito novo, troco o clit Não tem o limite Mas aí, digo que a terra tinha provite Mas graças a Deus o remédio cura Hoje eu cresço pesado, irmão, inimigo da prefeitura Você quer falar que eu grito que você me ganha? Cê tá pensando que você é a mulher que piranha Mas na verdade, volta de caô Já nascei lá no Botanas Rio Teu mal vacilou, foi e chorou Ficou chorando, falou, caralho, eu pegi O RD pegou mais que eu até te agredi Não adianta, você fala que eu sou o Tiririca Com essa voz assim, você é a cover da Anitta A idade saca, a voz não representa teu nervo Por isso que o RD te atropela feito um Camaro Eu já falei que é Paulo Fundo Bolsonaro Mas continuo ligeiro como jogador canavarro Aí menor, tu não tem o vocabulário que eu tenho E na batalha sabe que eu tô 20 e 30 E olha que eu nem sou MC Eu acelero, não sou o MD, mano O Pistar e eu te amassa a ferro Siga no áudio, direto e resposta E me ensina o DK 45 segundos Falou pra caralho Vem que vem, rapaziada Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Aê, aê, aê Meu pai Renato Aragão Eu não sei qual é Tá o filho do Mumuzinho Com a Regina Cazé Tu ainda quer gastar, moleque Que essa cara feia Tu tá ligado, Melo Tu nem vai vir a passeia Falou que me bateu Agora se fudiu Conta pra tua história Que passado é pra museu Melo falou Pra caralho Que ia me amassar Quando pegou o Lomai Que começou a ramelar Falou batalhaginho Falou lá de passado Falou várias porra Falou tem que errar o Camaro Camaro é o caralho Com essa tua riminha Casgando pra caralho Para a cena Até fusquinha Vê se vai entendendo Analisando a rima E meu parceiro Eu chego e mando a disciplina Tá cumprindo a rima Tá falando antecedente Tu tá ligado Que eu chego e invado a tua mente Falou aí Não sei o que Eu não sou homensia Tu nem é porra nenhuma Tu não consegue ser Nem você Que esse é o jeito Falou que a massa feira A massa é o caralho Tu não amassa nem a canela ADK RD MD ODK RD ODK Barulho quem gostou Da rima do freestyle Do MC ODK Barulho frio Rima do freestyle Meu mano é RD MC RD MC ODK Pra final